Se é pra cantar, eu canto Se for pra esperar, nem sempre Se é pra guerra, não estou Se é pra ouvir, espero Se é pra calar, eu luto Com as armas musicais Se é pra morrer, que seja Mais em vida, quero ser Todo amor e toda dor lá e Se é pra te ver sorrir Eu abro os braços e vislumbo Se for pra chorar, eu lhe abraço Se és de ficar, aceite Humilde lá, que belas canções Se és de partir, leve de mim Uma nota Se é pra viver, não fujo Dessa guerra Uso armas musicais Se é pra viver, não fujo Dessa guerra 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 Se é pra viver, não fujo Dessa guerra